O que você acha da bandeira do Brasil? Avalie a bandeira dos Estados Unidos. Qual sua avaliação para a bandeira da Turquia? Oi turma! No vídeo de hoje você terá que avaliar 30 bandeiras com os emojis. Use uma das 5 opções de Divertidamente 2 e comente o que você acha de cada bandeira. Antes de começarmos já se inscreve no canal, ligue as notificações e deixe seu legalzão. Compartilhe nos comentários em qual país você nasceu e ganhe um coraçãozinho. Agora vamos começar. Número 1. Avalie a bandeira do Brasil. Número 2. Qual sua avaliação para a bandeira dos Estados Unidos? Número 3. Qual sua avaliação para a bandeira da Itália? Número 4. Avalie a bandeira da Espanha. Número 5. Em 8 segundos comente qual é sua avaliação para a bandeira da Turquia? Número 6. Que avaliação você dar para a bandeira da China? Número 7. Qual sua avaliação para a bandeira da Noruega? Número 8. Qual sua avaliação para a bandeira da França? Número 9. Avalie a bandeira da Suíça. Número 10. Avalie a bandeira da Lituânia. Número 11. Que avaliação você dar para a bandeira da Ucrânia? Número 12. Avalie a bandeira do Japão em 8 segundos. Número 11. Deixe sua avaliação para a bandeira da Alemanha. Número 14. Avalie a bandeira do Canadá. Número 11. Avalie a bandeira da Argentina em 8 segundos. Número 16. Agora avalie a bandeira da Colômbia. Número 17. Que avaliação você dar para a bandeira do Uruguai? Número 18. Avalie a bandeira do México. Número 19. Avalie a bandeira do Chile. Número 20. Avalie a bandeira da Suécia. Número 21. Me diz qual é sua avaliação para a bandeira da Grécia? Número 22. Qual sua avaliação para a bandeira do Equador? Número 23. Qual sua avaliação para a bandeira da Polônia? Número 24. Me diz sua avaliação para a bandeira das Filipinas. Número 25. Qual sua avaliação para a bandeira de Angola? Número 26. Agora avalie a bandeira da Bolívia. Número 27. Deixe sua avaliação para a bandeira da Malásia nos comentários. Número 28. Agora avalie a bandeira da Sérvia. Número 29. Avalie a bandeira de Portugal antes que o tempo acabe. Número 30. Avalie a bandeira da Índia. Nosso quiz chegou ao fim. Então, você conseguiu avaliar todas as bandeiras? Não esqueça de se inscrever no canal, ligar as notificações e deixar seu legalzão. Se gostou do nosso quiz coloque a palavra arrasou nos comentários. Até amanhã! Número 29. Avalie a bandeira da Sérvia.